Fernando Garcia, a respeito do buchicho com a CDHU, com os predinhos da CDHU na cidade de Marília, há quantos anos estamos acompanhando. Há várias outras decisões que são bem parecidas, aliás, vereditos que nem esse, que baseou a pedida do Ministério Público para a remoção das famílias que ali moram. Vai cair, vai cair. Isso vem sendo dito há bastante tempo, né, Fernando? Muito tempo, Rodrigo, e a situação só piora. E os últimos eventos dão conta de que a situação realmente é terrível. O CAEX, que é um órgão consultivo técnico do Ministério Público e da Defensoria Pública, ele foi taxativo. Pode cair a qualquer momento, pode cair agora, daqui 15 minutos, vai desabar. A pergunta é quando, se é agora ou se é daqui a pouco. Essa é a situação vivida pelos moradores. O levantamento ali feito pela Prefeitura aponta em torno de 1.800 habitantes neste exato momento ali no CDHU. Rodrigo, e diante dessa questão, o Ministério Público e a Defensoria, eles chamaram esse pessoal do CAEX, que é composto por engenheiros, é composto por arquitetos, técnicos em edificação, peritos, especialistas em edificação, pessoas que entendem do riscado, sabem muito o que estão dizendo. E colocaram no papel, colocaram lá no preto e no branco. E eles disseram o seguinte para o Ministério Público e para a Defensoria, olha, tem infiltração incontrolável, tem situação aqui que já não tem mais como remediar, não dá para consertar, tem que demolir e fazer outro. Tem a situação do combate a incêndio, que isso pode também, é um outro problema, pode pegar fogo e é incontrolável, não tem como controlar. Não dá para o bombeiro subir, Rodrigo, as escadas, que as escadas estão desabando para apagar o fogo e acudir uma pessoa que mora nos andares superiores. Enfim, é o inferno na terra, é o pior dos cenários. Diante disso tudo, o MP e a Defensoria foram lá no juiz, olha, vai cair, olha aqui a situação. E o juiz negou o pedido. O Ministério Público estava pedindo, remove imediatamente, leva para uma moradia digna, seja um hotel, seja aluguel social, enfim, leva para uma moradia digna. E detalhe, viu, Rodrigo, essa fiscalização, esse relatório técnico do pessoal lá do CAEX, eles não fazem distinção, ó, esse aqui sim, aquele ali não, esse aqui talvez, é tudo, são todos, o risco é para todos, porque eles ficam perto, próximos uns dos outros. Se um demolir, é o efeito cascata, um vai batendo no outro, que vai demolindo o outro e cai tudo. Ou seja, é uma tragédia anunciada. Mesmo assim, a Justiça de Marília, inclusive o juiz na decisão, ele falou, olha, respeito o órgão consultivo, as autoridades superiores que fazem esse pedido, porém, já existe uma decisão em segunda instância negando exatamente isso que vocês estão pedindo. Então, por conta disso, ele negou esse pedido, esse novo pedido do MP e também da Defensoria, para remover as famílias. Famílias que vão passar Natal e Ano Novo, vão fechar o ano com essa situação, com medo constante de desabamento, de deitar ali a cabeça no travesseiro, se é que conseguem dormir numa situação como essa, e não saber se acorda vivo ou morto.